Olá, estamos aqui em mais um podcast da BINC na Future.com. Eu sou o Rogério Moreira, sou o diretor de tecnologia da BINC. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial, o Luiz Eduardo da HeartBR. Prazer, Luiz Eduardo. Prazer, Rogério. Prazer enorme estar aqui compartilhar um pouquinho da nossa história, dos nossos produtos aí com o pessoal. Muito bom. Luiz Eduardo, conte-nos um pouco sobre a HeartBR, sobre a empresa. A Heart é uma empresa ainda jovem, né? Empresa jovem, mas formada por profissionais de longo tempo aí na carreira, né? A gente vem focado no desenvolvimento de soluções pro mercado de energia, mais precisamente pro mercado de distribuição de energia, pensando aí no segmento de automação e proteção. Então, o foco da nossa equipe é desenvolver equipamentos, desenvolver, fabricar e comercializar, né? A cadeia toda, equipamentos pra automação e proteção de redes de energia elétrica. Desenvolvido no Brasil, engenharia brasileira? 100%, né? Nossos equipamentos foram 100% desenvolvidos no Brasil. Não só a parte eletrônica, mas toda a parte de software embarcado e toda a parte mecânica também, que às vezes as pessoas não levam tanto em consideração. E no nosso caso, né? O religador, por exemplo, que é o nosso carro-chefe, o religador monofásico, o Rock Team, ele tem uma parte eletromecânica pesada, né? E realmente foi uma das etapas onde a equipe deteu bastante tempo no desenvolvimento dos mecanismos eletromecânicos do equipamento e também toda a parte mecânica, ou seja, a parte polimérica, os moldes, por exemplo, né? Os moldes de injeção do case externo e as partes internas do equipamento, todos eles também foram desenvolvidos por nós. E foram fabricados, obviamente, em terceiros, mas foram desenvolvidos por nós. Muito interessante. E quem são os clientes da HeartBN? Nossos clientes são as distribuidoras de energia, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem mercado interessante no Grupo Equatorial, na Energiza. A Energiza é o nosso principal parceiro, né? É uma empresa que financiou o projeto, aliás, no início da empresa, através do programa PID-Anel. A EDP é outro cliente importante nosso, Amazonas Energia, Neo Energia. Puxa, interessante. Fora do Brasil, a gente está bem também no Equador, na CENEL. A Equador tem uns 300 ligadores nossos, todos eles com comunicação. A EPM é outro cliente importante na Colômbia. Interessante. A gente está com a cooperação também no Chile, trabalhos no Chile, na Argentina, na Costa Rica, na Indonésia. A Indonésia também é um cliente que vem despontando aí, bem interessante. Qual que é a inovação do produto da HeartBN? Religador é um produto que já existe aí, sei lá, há mais de 50 anos, né? E, obviamente, ele sofreu alguma evolução, mas já há algum tempo, eu acho que, assim, o conceito de religador, seja monofásico ou trifásico, ele meio que alcançou um patamar ali, né? E os grandes players do mercado, as grandes empresas, acabam, começaram a disputar preço, né? Qualquer disputa de preço. E a gente, apesar da Heart ser uma empresa nova, a gente já trabalha com religadores há mais de 20 anos, né? Então, a gente viveu todo esse momento, né? O processo de automação de redes de distribuição aérea no Brasil é relativamente recente. Vou te dizer que tem 10 anos, no máximo 15 anos. Eu acompanhei, né? Eu e a nossa equipe, né? A Heart acompanhou essa evolução desse mercado e a gente começou a ver algumas oportunidades, né? Que era justamente mudar a concepção do produto, né? Uma das inovações do nosso produto, do religador, é o fato dele ser autoalimentado. Então, o religador, ele vai instalado numa rede de média tensão. No Brasil, a maioria das redes, elas são em 13.8 KV. Uma segunda parte aí em redes de 27 e uma parte menor em redes de 38 KV. Geralmente, os religadores são instalados onde não tem disponibilidade de baixa tensão. Então, é necessário um religador, digamos, tradicional. Ele é instalado na média. Porém, é necessário montar uma infraestrutura para alimentar a parte de controle eletrônico. Além da parte de comunicação. Essa estrutura envolve transformador de potencial, baterias, módulos de comunicação para esse equipamento ser supervisionado pela concessionária. Basicamente, a ideia foi o quê? Vamos fazer um equipamento 100% integrado. Ou seja, a parte de potência, a parte de eletrônica e comunicação num único módulo, num único equipamento. E a ideia também é que a gente conseguiu, com sucesso, é não utilizar baterias. Praticamente, todos os religadores de mercado utilizam baterias. Essas baterias, na maioria das vezes, são de chumbo ácido. Agora, o pessoal está utilizando muito de lítio. Mas as baterias demandam manutenção. O religador, a gente fica instalado lá na média. Na média tensão. Então, trocar a bateria numa rede de 13.800 volts não é simples. Bem custoso. É. Uma equipe especializada. Uma equipe especializada. E toda a parte de descarte correta. Tirar uma bateria de chumbo ácido, ela tem que ser descartada corretamente. Toda a questão ambiental. Então, a gente mudou isso. A gente utiliza supercapacitores nos nossos equipamentos. E aí, é um equipamento que não necessita de manutenção. A parte de comunicação, os módulos de comunicação são embarcados também. E o equipamento é autoalimentado. Então, pela própria corrente que passa no equipamento, ele alimenta essa eletrônica. Armazeira-se o excesso de energia nesse banco de supercapacitores. O que faz o papel de uma bateria. Porém, com a vantagem de não ser necessária a manutenção. É interessante. E aí, tudo isso num único case. A instalação também é muito simples. Ele é instalado em base fuzível convencional. Então, a ideia da instalação, basicamente, é retirar o cartucho fuzível. Está na rede já. Retira-se o cartucho e se coloca o rocket na mesma base fuzível. Na mesma posição onde o fuzível estava. Então, a instalação fica muito mais rápida. O custo mais baixo. O risco operacional também é menor. Toda a parte de comunicação local, que num relegador tradicional é necessário conectar um cabo, serial, Ethernet, através do notebook, fazer a configuração. A gente colocou isso através de um aplicativo via Bluetooth. Então, através do aplicativo... A usa Bluetooth para comunicação local. Exato. Então, o aplicativo Android. O pessoal acessa o relegador, faz a configuração. É bem moderno. Envia comando, baixa o log de eventos, a série de funções. Todas as funções que, em um relegador tradicional, é necessário instalar um notebook, um cabo, a gente colocou no celular. E com acesso via Bluetooth, tem um jogo de senhas também, para poder acessar esse equipamento. Essas senhas, elas mudam automaticamente, de acordo com a data do equipamento. O equipamento tem GPS embarcado. Então, ele possui relógio integrado também, atualiza automaticamente. Mesmo que o relegador não esteja integrado ao supervisor da concessionária, o relógio do equipamento está sempre atualizado. E para a área de proteção, isso é muito importante. Porque eles precisam verificar justamente a atuação do relegador, o dia, o horário, e o milissegundo que o relegador atua. Então, ter um relógio integrado no equipamento com precisão de GPS é importantíssimo. Vocês usam alguma rede de IoT massivo também no produto? Isso, desde o início do projeto, a gente imaginou ter um relegador e, pelo fato de ele ser autoalimentado, a gente não poderia utilizar rádios de potência muito alta. Então, a gente, isso lá em 2017, 2018, a gente já vislumbrou utilizar redes IoT. Na época, a gente estudou as redes disponíveis ali e a gente escolheu a rede Lora como a primeira rede, a primeira tecnologia para o produto. Isso em 2017? Em 2017, 2018. Bem no começo. E a gente conseguiu embarcar esse módulo de comunicação Lora. A maioria dos nossos clientes utiliza a Lora. Por quê? Às vezes, no primeiro olhar, o pessoal pensa, pô, mas eu não tenho rede disponível. Mas a ideia da concessionária é justamente instalar os relegadores em locais distantes, onde nem sempre tem rede celular disponível. Claro. E, nesses casos, a rede Lora é interessante, porque a concessionária pode montar a sua própria infraestrutura, utilizar rádios, modems de comunicação conectados a esses gators Lora, e eles criam pequenas ilhas de cobertura onde os relegadores são instalados. Interessante. E aí, recentemente, tem mais ou menos um ano, a gente lançou uma outra versão de módulo de comunicação, que é a NB-LT. A gente está usando bastante também agora, NB-LT e CAT-M1. Então, o nosso ligador suporta hoje essas opções de comunicação. No roadmap, a gente tem para lançar, no começo do ano, um módulo para 410 e 450 MHz, que é justamente para utilizar a frequência que parou de ser utilizada nos rádio táxis. Sim. Então, agora a Anatel licenciou essa frequência para as utilities. Então, a gente já viu essa oportunidade, o módulo já está pronto, estamos fechando a parte de software. No começo de 2025, a gente deve lançar o módulo. Qual o padrão de comunicação que vai usar em 450 MHz? 410, 450 MHz. Mas a comunicação vai ser proprietária? É uma frequência licenciada, né? Mas como ela foi otorgada para as utilities, uma frequência limpa. E isso é muito interessante para as pessoas. Você pode usar qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, a gente viu já essa oportunidade, já começamos a desenvolver esse módulo junto com a Constanta, que é o nosso parceiro, e com a TELIT. Então, aí em janeiro, fevereiro, a gente deve lançar. Legal. A gente está trabalhando bem próximo com a Neo Energia, para esse módulo. A gente está usando a infraestrutura da Neo Energia para fazer os testes iniciais. E logo na sequência, a gente deve lançar um módulo NTN, que é um módulo satelital. Satelital. Puxa. Com a Qualcomm. Bem legal. A Qualcomm escolheu alguns parceiros aqui no Brasil para montar esse ecossistema. A Heart é um desses parceiros. Excelente, né? O módulo também vai ser autoalimentado. O conceito é o mesmo, não muda. Então, a ideia de utilizar satélite para religadores já existe. Mas, hoje em dia, se utiliza um rádio externo de altíssima potência. Precisa montar uma infraestrutura local para alimentar esse rádio, antena, custos altíssimos. E esse ecossistema que a Qualcomm está montando viabiliza. A gente tem uma comunicação de baixo custo, muito semelhante à UNB-Alti, com baixo consumo de energia, para justamente o módulo poder se autoalimentar. E embarcado, com antena integrada, sem nada externo. É um caso clássico e excepcional de IoT, né? Parabéns para vocês, né? Está evoluindo bastante. Então, passam por todas as tecnologias e comunicação, inclusive satelital, né? Desenvolvido no Brasil. Tudo 100% desenvolvido no Brasil. Parabéns. A gente tem bastante orgulho disso. Todas as apresentações que a gente coloca, a gente destaca isso. Então, obviamente, que o suporte é local, em português, né? Nossos principais clientes estão aqui no Brasil. Então, facilmente o cliente consegue falar, não é com o cara que dá suporte, mas se for necessário, é com o cara que desenvolveu o firmware do próprio relegador, né? Então, isso está despertando bastante interesse e sendo valorizado pelos clientes. Muito bem. Eu agradeço bastante, então, as suas informações. Parabéns, então, pela HeartBR. Desejo muito mais sucesso para vocês, então. Obrigado, Rogério, pela oportunidade. Estamos aqui na feira da Futuricon. Nos visite aqui no estande da Abinq. Muito obrigado, então, Luiz Eduardo. Encerramos aqui com o nosso podcast da Abinq, na Futuricon, com a HeartBR. Não deixe de acompanhar a Abinq no seu website, nas redes sociais. Em todos... Nós temos a revista da Abinq, que vocês também podem consultar com informações interessantes. Então, a internet das coisas é na Abinq. Não deixe de acompanhar a Abinq, que vocês também podem consultar com informações interessantes.